Imagina Imagina Que poder É um movimento Liberdade É um movimento Liberdade Não são estradas Que estamos a mudar Não são estradas Que estamos a mudar Estamos apenas Em cima do olhar Para a facilidade Se tu me ouves Para um shot Escuta hi-fi Para um shot Escuta hi-fi Pelo sair da realidade O sair da cidade O nosso público Estende a razão O nosso público Estende a razão Tu De desistar E ir à parte E vais atrás Ou algo assim É por isso que te Conheci É por isso que te Conheci Imagina A liberdade Com movimento Com movimento A ato e poder Não são estradas Estamos no tal Não são estradas Estamos no tal Estamos apenas Em cima do olhar Para a facilidade Se tu me ouves Para um shot Escuta hi-fi Pelo sair da realidade Pelo sair da cidade O nosso público O nosso público Gosto é da razão O nosso público Tu vivas E até A parte Vais atrás Ou algo assim É por isso que te Conheci E se imagina A liberdade Com movimento Com movimento A liberdade Não são estradas Não são estradas Estamos no tal Estamos no salário Estão no salário Em cima do olhar Para a facilidade Se tu me ouves Para um shot Escuta hi-fi Pelo sair da realidade Pelo sair da cidade O nosso público Gosto é da razão Subimos da parte Vais atrás Ou algo assim É por isso que te Conheci Imagina A liberdade Com movimento Não são estradas Estamos no tal Estamos a pé Em cima do olhar Para a facilidade Se tu me ouves Para um shot Escuta hi-fi Pelo sair da realidade O nosso público Isto é a razão Tu vives Pelo sair da cidade Bates E vais Para trás Ou algo assim É por isso que te conheci Imagina Imagina a liberdade Com movimento Imagina a liberdade Com movimento Não são estradas Não são estradas Estamos no gal Estamos apenas Em cima do olhar Para a facilidade Se tu me ouves Para um shot E escuta Escuta hi-fi Pelo sair da realidade Pelo sair da cidade O nosso O nosso público Isto é a razão O nosso público Tu vives a par E vais a dar Para trás Ou algo assim É por isso que te conheci Imagina-me E pegar O movimento E não são estradas Estamos no tal Estamos apenas Estamos apenas Em cima do olhar Para a facilidade Se tu me ouves Para um shot E escuta Ai-fi Pelo sair da cidade E a liberdade Nosso público Isto é a razão Tu vives a par E vais por aí Para trás Logo assim É por isso que Te conheci Ou ainda Imagina E toda De movimento Não são estradas Porque estamos no gal Estamos apenas Em cima do olhar Para a facilidade Se tu me ouves Para um shot E escuta Ai-fi Pelo sair da Realidade É o nosso público Isto é a razão Tu vives a par E vais a dar Ou algo assim É por isso que Te conheci Imagina Revolta O movimento É É É É É É É É É õ É É É É É Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri